O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças dos céus serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações dessa vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar-lhes em pé diante do Filho do Homem. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, como eu sempre procuro lembrar vocês, né? Domingo é o dia do Senhor. É importante nós entendermos que o domingo, como o primeiro dia da semana e também como um dia de descanso, a igreja introduz esse dia como um dia onde nós, católicos, precisamos ir à santa missa para participarmos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a exceção daqueles que estão em lugares onde não tem missa ou aqueles que se encontram doentes, quem falta a missa no domingo é pecado mortal. Ou seja, se você faltar a missa no domingo por preguiça, porque você colocou outras coisas que você achou que era mais importante do que a missa, se você for em outra missa, você só poderá comungar depois que passar pela confissão. porque se você comungar, você comete um grande pecado, um sacrilégio. O terceiro mandamento que é guardar os domingos e festas, ele não foi abolido, não. Continua esse terceiro mandamento. Quem faltar a missa no domingo, caso seja por algum impedimento, moro num lugar onde não tem missa, estou doente, não posso ir. Com essas exceções, as outras, aí vocês vão ter que consultar o sacerdote lá da sua paróquia. E espero que ele ensine certo para você. Porque se ele chegar e dizer, não, você pode faltar sim, não sei o que, não. Não podemos faltar a missa ao domingo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse dia tão importante para nós. Jesus realmente ressuscitou. Ele morreu na sexta-feira e no domingo. Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, nós ouviremos dizer isso na Páscoa. E hoje, começa o primeiro dia do ano litúrgico. Vocês se lembram que ontem eu terminei a homilia fechando o lecionário, dizendo... Fechando o lecionário, acaba o tempo comum. Hoje, abrindo o lecionário, que é esse livro onde nós, sacerdotes, proclamamos a palavra de Deus. Hoje, eu estou dizendo, começou o tempo litúrgico. É um ano novo para nós. Os católicos deveriam estar dizendo assim, feliz ano litúrgico. Como o pessoal fica no civil, todo mundo faz com entusiasmo, com alegria. Mas, entre nós, o ano litúrgico é como se fosse uma coisa tão... Não, mas para nós tem uma importância muito grande. Qual é a importância desse tempo do advento? Duas coisas nós estaremos lembrando a vocês, nesse tempo do advento, até o Natal. A primeira é essa. Estaremos relembrando e vamos comemorar o nascimento de Cristo. Então, nós vamos estar relembrando a primeira vinda de Jesus. Isso é o advento. Nossa, vamos agora relembrar. Nos preparar para o Natal, para lembrar que Jesus, um dia ele veio à terra. O verbo se fez carne. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou. Veio por meio da Virgem Maria. Se fez homem como nós, para quê? Para nos salvar, para morrer na cruz. Não é simplesmente ir lá, ficar diante ali da imagem do menino Jesus. Que bonitinho, que bonitinho. Não. É relembrar que aquela criança que está ali é Deus. É o nosso Salvador. Ele quis vir no meio de nós e passar pelo mesmo processo nosso. Concebido na barriga da mãe. Isso por obra extraordinária. O Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora. E ele nasce e vai crescendo. Até chegar ali a idade dos 30 anos. Por aí. Aí agora ele começa a se mostrar, dizendo que ele é Deus. Prepara os apóstolos. Porque os apóstolos iriam ficar nesse tempo entre a morte dele e o retorno dele. Pregando, anunciando o evangelho de salvação. Até que ele viesse voltar. Então ele veio morrer na cruz. Nós vamos começar a relembrar esse momento. Agora, o segundo momento é a sua segunda vinda. Ele veio na primeira. Para morrer por nós. E nos salvar. Essa salvação significa a porta do céu ficou fechada para nós. Ele veio abrir a porta do céu para nós. Por causa do pecado de Adão e Eva. Isso nós vamos relembrar. E agora ele está dizendo, eu vou voltar uma segunda vez. Para quê? Para morrer na cruz? Não. Para nascer de novo na Virgem Maria? Não. Para falar para os apóstolos que eles precisam pregar o evangelho? Não. Ele vem a segunda vez. Para levar agora para o céu. Diante de um julgamento. Que será o julgamento universal. Levar aqueles que estão aqui nesse mundo. E que são fiéis a ele. Aí vai levar todos para viver eternamente no céu. Então essa é a segunda meditação. Desse tempo que nós teremos. O Senhor vai voltar. E nós precisamos estar aqui. Vigiando. Orando. Sendo fiéis aos mandamentos. Sendo fiéis aos sacramentos da igreja. Fazendo a vontade de Deus em tudo. Para quando ele chegar. Ele nos levar na sua glória. Aí nós vimos agora o evangelho. De São Lucas. Capítulo 21. Que nós temos visto durante esses dias. E nós entramos agora no ano C. Então todo domingo vai ser o evangelho de São Lucas. Durante esse ano. Até o ano que vem. Que é justamente isso. Jesus agora falando. Que nessa segunda vinda. Quando ele vier. O que é que vai acontecer como sinal. Da sua segunda vinda. Aí ele está dizendo. Haverá sinais no sol. Na lua. E nas estrelas. Na terra. As nações ficarão angustiadas nesse momento. Ele está dizendo. Com pavor do barulho do mar e das ondas. Vai acontecer coisas estrondosas no mar. Ele diz que até os homens vão desmaiar de medo nessa hora. Quando pensar. Somente pensar no que vai acontecer no mundo. Porque as forças dos céus serão abaladas. Quando isso vai acontecer. Nós não sabemos. Mas que vai acontecer. Vai. Esse sinal vai ser. Só que Jesus disse. Que para nós católicos. Que somos fiéis a Deus. Nós não podemos ficar temorizados. Não sei como é que vai acontecer isso. Se eu estiver nesse tempo. Se acontecer isso realmente no meu tempo. Não sei. Estrondo aqui a colar. E eu assim todo tranquilão. Não sei. Mas ele está dizendo que é. Para nós não ficarmos nós. Porque ele diz que isso. É o sinal. De que ele está vindo. Na sua glória. Aí ele diz assim. Então. Eles. Eles quem? Os católicos. Os pagãos. Todas as nações. E todas as partes do mundo. Eles verão. O filho do homem. Vindo numa nuvem. Com grande poder. E glória. Aí. Quando essas coisas começarem a acontecer. Levantai a vossa cabeça. Erguei a cabeça. Porque. A vossa libertação está próxima. Ele está dizendo. Ergam a cabeça. Fiquem em paz. Significa que agora. Tudo que nós vivemos nesse mundo. Como perseguição. Aos católicos. Essas situações difíceis. De pecado. Que vem acontecendo. As leis civis. Que vão forçando a gente. Até que engolir. O que eles estão dizendo. E que vão contra os mandamentos. E nós estamos dizendo. Que nós não vamos engolir isso. Isso vai gerar também. Muito sofrimento. Para nós. Que já se começa. Tem muita gente. Já vivendo esse tipo de sofrimento. Tem muitos padres. Pregadores. Por aí. Que estão vivendo. Porque na hora. Que eles vão falar. Aí um faz aqui. Outro chega de lá. E processa daqui. E eles estão firmes. Por quê? Porque nós não podemos ceder a isso. Porque vai contra. A lei de Deus. E isso poderá implicar em quê? Se nós cedermos a isso. Nós poderemos ir para o inferno. Quem aqui quer ir para o inferno? Ninguém. Ou. Nós vamos ter que se opor. Dizendo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Esse tipo de lei. Vai contra os mandamentos. E aí. Seremos até presos. Como Jesus falou. Seremos processados. Como Jesus falou. Seremos levados. Para sermos julgados. Pelas leis humanas. Condenados. E até diz a morte. Mas. Mesmo nós passando isso. Nós vamos ter que dizer. Não a eles. E sempre sim. A Deus. Nós não vamos ceder. Nós não vamos ceder. Porque Deus não quer que nós cedamos. Porque nós. Nós não podemos preservar. A nossa vida. Essa vida. Essa vida deste mundo. Nós temos que preservar. A vida eterna. É pela vida eterna. É por amor a Deus. É assim que. Os mártires. Né. Quando eles iam. Iam ser mortos. Eles sabiam. Eles diziam. Daqui a pouquinho. Eu estarei no céu. Isso nós cremos. Por isso nós não podemos ter medo. E é isso que o evangelho está dizendo. Aí agora. Ele alerta. Né. Olha. Então tome cuidado. Para vocês não ficarem. Para que vocês não fiquem insensíveis. Com a gula. Com a embriaguez. E com as preocupações dessa vida. A preocupação dessa vida. Né. Nossa. Vão. Vão nos prender. Está vendo. Se nós falarmos isso. Aí nós padres. Tudo com medo. Né. De falar sobre isso. Falar. Não. Eu. Não vou falar não. Porque senão vão me processar. Senão vão me colocar na cadeia. Então. Isso aqui eu não vou falar. Isso aqui o quê? Vou dar um exemplo agora. Se não fica assim. É. Falar isso. Ou falar aquilo. Mas o quê? Uma das coisas. Que a mídia secular. E a mídia. Que é a mídia pagã. Então. A mídia secular. Não é a mídia católica. Que eu estou falando. A mídia secular. Está investindo pesado. E aí. Olha. Quando eu falo mídia secular. É televisão. É redes sociais. É livros. Introduzidos nas escolas. Para que os professores ensinem o errado para os alunos. São esses vídeos que vão mandando por aí. Filmes. E o que é que eles estão investindo mais? Na questão da homossexualidade. É ou não é verdade? Vocês já observaram que tudo que fala agora é homossexualidade e é ideologia de gênero? Não tem outra coisa para falar? Por quê? Por que querem colocar? Guela afora. Adentro, né? De nós católicos. Que nós temos que aceitar a homossexualidade. Não. Nós não podemos. Nós católicos. Quem é do mundo. Quem não é católico. Quem não é da igreja. Seja livre para aceitar. Agora, nós católicos. Nós não podemos. Mas por que nós não podemos? Porque Deus não quer. Relembrar aquela passagem, né? Levítico 18, versículo 22. Um homem não pode deitar com outro homem. A igreja acolhe. A igreja acolhe a tendência. Aquele homem e aquela mulher que tem esse desejo. Por exemplo, aquele homem que tem esse desejo por homem. E aquela mulher que tem desejo por mulher. A igreja, Jesus acolhe. Acolhe. Agora, o que é que Jesus não acolhe? É a prática. É o homem com o homem se beijar. É o homem com o homem ter relação. É a mulher com a mulher se beijar. É a mulher com a mulher ter relação. É isso que a igreja não aceita. Porque Deus não aceita. Então, vocês podem pegar depois. A gente precisa decorar, viu, meus irmãos? Nós, católicos, precisamos decorar esse parágrafo do catecismo da igreja. Que fala sobre a homossexualidade. São os parágrafos 2357. Ou seja, 2357 a 2359. Aqui está a base católica no catecismo. Para nós não aceitarmos. Porque aqui é a voz da igreja. Que é a voz de Deus. Para nós não aceitarmos. A prática. E lá diz assim, olha. As relações são intrinsecamente desordenadas. São contra as leis naturais. Não pode a igreja. A igreja está dizendo que não pode. Aí eles pegam lá a Gênesis, capítulo 19. Que fala lá de Sodoma e Gomorra. Aquela passagem de Ló. Que os homens foram lá para ter relação sexual. Com aqueles dois homens que vieram. Que eram os anjos. E Ló quis oferecer até as virgens. Olha, oferecer as virgens significava também. Olha, vocês são homens. Eu dou até as minhas filhas. Que exagero dele. Mas nós não queremos mulher. Nós queremos homem. Eram homens querendo aqueles homens. E aí desceu o quê? Enxofre, fogo. E a cidade toda foi destruída. O catecismo da igreja. Coloca isso como base também. Essa passagem do evangelho. Coloca o primeiro capítulo da carta aos romanos. Que os homens abandonando a Deus. Começaram a ter relações contra a natureza. E quais foram as relações contra a natureza? Homem com homem. Mulher com mulher. Aí pega a primeira carta aos coríntios. Capítulo 9. A partir do versículo 6. Que lá vai dizer assim. Que essa... Quem pratica isso. Não entrará no reino dos céus. Você quer o seu filho no inferno? Você quer seu pai no inferno? Você quer sua mãe no inferno? Eu não quero. Então se eu tenho um amigo. Se eu tenho um irmão. Se eu tenho um parente. Que pratica isso. Não é que tenha tendência. É que pratica. Eu tenho como obrigação. Como católico. Ajudá-los. Agora se eles não quiserem. Aí é problema deles. É pecado de omissão. Nós padres. Não falarmos nada disso. É pecado de omissão o bispo não falar. É pecado os missionários não falarem. É pecado a canção nova não falar sobre isso. E se nós não falarmos sobre isso. Nós vamos pagar diante de Deus. Isso implicará até na perda da nossa salvação. Por nós não termos orientado as pessoas. Isso é evangelização. Aí depois que nós anunciamos. Baseado nas sagradas escrituras. Baseado no magistério da igreja. Como o catecismo. Que eu estou aqui citando. Se nós ficarmos ali. Ah. Não. Eu não vou falar não. Porque senão eu vou ser processado. Se nós fizermos isso. Nós vamos pagar diante de Deus. Viu? O padre que não falar sobre isso. O bispo que não falar. Os religiosos que não falarem. O catequista que não falar. Dizendo. E aqui eu estou falando. É católico para católico. Viu? Nós estamos falando para os católicos. Os de fora. Eles não vão querer. Então a gente não fala. Mas se eles vierem perguntar. A gente fala também. Porque já que eles não querem. Então nós não vamos ousar falar. Nós só vamos ousar falar. Para quem quer ouvir. Mas eles também não podem dizer para nós. Que nós temos que aceitar a prática. Nós acolhemos eles. Mas a prática não. Vocês estão entendendo? Aí veja. Todos os anos. Quando nós entramos nesse tempo. Que é esse tempo de preparação para o Natal. Aí a mídia começa a ficar mostrando coisas. Para que nós católicos. Engulamos. E aceitemos aquilo. Por exemplo. Está agora aí nas redes sociais. Mostrando um Papai Noel. Aí tem um homem assim. Aí os dois vão se aproximando. Aí o Papai Noel fica beijando na boca daquele. Daquele homem. Um Papai Noel beijando na boca de um homem. Se fosse um Papai Noel beijando na boca de uma mulher. Já não era aceitável. Imagine um Papai Noel beijando na boca de um homem. Aí isso. É colocado. Aí os seus filhos. Os nossos filhos. Não é que eu tenho filho. Vocês estão entendendo. Os nossos filhos. Porque eu sou pai espiritual. Não é? Agora tem filho. Entenderam muito bem. Tudo a gente tem que explicar hoje. Porque senão vão lá. Dão um cortezinho. E começam. A colocar na vida. Todo mundo acredita. Não pega o contexto. Fica só naquele pedacinho. Todo mundo acredita. Então. Os nossos filhos. Voltando. Ao que eu estava falando. Vão assistindo isso. E vão dizendo. Nossa. Papai Noel beijando na boca de um outro homem. Então. Vai introduzindo. Na nossa cabeça. Na cabeça dos nossos filhos. Que homem pode beijar outro homem. Meus filhos católicos. Católicos. Não pode. Um homem não pode beijar na boca de outro homem. E uma mulher não pode beijar na boca de uma outra mulher. Isso é pecado grave. Se faz isso. E não se arrepende. Se morrer. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Isso é prática. Abominável. Que Deus abomina. Levítico. Capítulo 18. Versículo 22. Se um homem deitar com outro homem. Ou uma mulher deitar com uma outra mulher. Isso é abominável. Então. Os pais têm que mostrar para os filhos. Se os filhos estão vendo. Dizendo. Meu filho. Isso não é certo. Minha filha. Isso não é certa. Vocês estão entendendo? Nossa. Agora eu estou me recordando. Há muitos anos atrás. Padre Jonas. Quando ele pregava. Ele dizia assim. A única coisa que pode me calar. De pregar o evangelho. É se eu estiver deitado. E vocês colocarem o microfone na minha boca. E eu não falar nada. É porque eu estou morto. Não é verdade. Os antigos aqui ouviam isso. Padre Jonas dizia assim. Se vocês colocarem o microfone na minha boca. E eu não falar. Significa que eu estou morto. Eu aprendi isso do Padre Jonas. Eu sou o primeiro padre da Canção Nova. Como eu falei para vocês. Não estou fazendo comercial aqui não. Eu só estou dizendo isso para vocês entenderem. Que eu aprendi isso do Padre Jonas. Então nós da Canção Nova. Nós não podemos nos calar. De falar. Que um homem não pode deitar com outro homem. Que uma mulher não pode deitar com uma outra mulher. Nós aprendemos. O Padre Jonas pregou isso. Lá no passado. Talvez ele não esteja falando hoje. Porque hoje ele está velhinho. 85 anos. Mas ele dizia assim. Os meus filhos têm que continuar falando o que eu sempre falei. É ou não é verdade? Eu aprendi isso do Padre Jonas. Então. Eu sou filho do Padre Jonas. E sou da Canção Nova. Então agora eu estou falando. E eu não posso ter medo de falar isso. Ah, Paz Ogumar. Você não pode falar não. Senão vão te processar. Bem. Eu aprendi com o Padre Jonas. Que eu não posso ter medo nem de processo. Eu aprendi do Padre Jonas. Que eu não posso ter medo de ser preso. Eu aprendi com ele. Ele disse isso. Muitas vezes ele falou isso para nós. E nós antigos. Nós ouvimos isso. E eu como um. Não sou tão antigo. Porque eu cheguei em 93. A Canção Nova começou lá pelos anos. Em 1978. Eu sou de 93. Mas quando eu cheguei aqui. Eu ouvi. Ele disse. Nós não podemos ter medo. E o advento. Esse tempo de advento. É o tempo em que nós da Canção Nova. Precisamos vibrar com alegria. Porque é o tempo de preparação. Para a segunda vinda do Senhor. E o Padre Jonas ensinou para nós. Que a Canção Nova foi constituída. Para anunciar a segunda vinda de Jesus. Então, anunciar a segunda vinda de Jesus. Significa dizer assim. Católicos. E todos os homens e mulheres de boa vontade. Para você estar preparado. Para quando Jesus voltar. Te levar para o céu. A prática homossexual. Não pode acontecer. É isso que a Canção Nova deve pregar. Ah, mas vai ter processo. O que é que eu posso fazer? Com processo. Padre Jonas falou para a gente. Não se preocupar com processo. Padre Jonas ensinou. Que se for para morrer. Por amor a Cristo. Nós vamos morrer. Mas o Padre Jonas falou isso para nós. Porque Jesus falou para ele. E agora eu estou falando aqui. E eu não posso ter medo de ser processado. Primeiro que eu sou sacerdote da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu posso ter medo? E a igreja ensina. Se a igreja ensinasse o contrário. Eu iria falar o contrário. Então, como é que eu posso dizer para vocês. Que um Papai Noel pode beijar um homem. Não pode. Porque a igreja disse que não pode. Então, nós não podemos engolir isso. Os pagãos. A mídia secular. Se quiserem falar. Pode falar. Porque eles são livres. Agora, nós católicos. Não podemos engolir. Que um Papai Noel pode beijar um outro homem. Papai Noel. Pelo menos na. Nessa questão aí. Dos símbolos de Natal. Que não é tanto cristão assim. Não é tanto católico assim. Não é coisa católica. Porque o símbolo cristão da igreja católica. É o próprio Cristo. É o Jesus. O menino Jesus. Mas se introduziu isso do Papai Noel. Entrou esse negócio do Papai Noel. Então, está bom. Mas o que é que o Papai Noel faz? Ele dá presente para a criança. É isso que o Papai Noel faz. Mesmo que. Aí deixa lá para as crianças. Para também não tirar algumas coisas. Mas está bom. É o Papai. A mamãe. Que dá o presente. E depois brinca. Dizendo que foi o Papai Noel que deu. Porque não. Não tem Papai Noel. Não existe Papai Noel. É o Papai e a mamãe. Que vai lá. E compra o presente. E aproveita desse símbolo aí. Do Papai Noel. Já foi o Papai Noel que deu. Mas não é o Papai Noel. Foi a mamãe que deu. Foi o Papai que deu. Estão voltando. O Papai Noel dá presente para a criança. Não é Papai Noel beijando na boca de Papai Noel. Não. Isso não é. Não é. Isso é abominável. Isso é nojento. Deus não aceita. Deus não gosta. E agora nós, católicos. Aí imagina. Nós padres. Os bispos veem isso. Nós missionários vemos isso. E na hora que nós vamos pregar. Nós não vamos falar que não pode. Por causa de processo. Isso é omissão. Para o inferno eu não quero ir. Imagina. Depois Jesus vem na sua glória. Ou senão eu morro e vou lá. Aí Jesus diz. Você está condenado ao inferno. Por quê? Porque mostraram lá o Papai Noel beijando um outro homem. E você não falou nada sobre isso. E agora está vendo lá. Os meus filhos estão tudo beijando na boca lá. Por culpa minha? Não. Pelo menos vocês estão ouvindo hoje. No primeiro domingo do advento. Vocês estão ouvindo dos meus lábios. O padre José Augusto está falando. Mas o padre José Augusto não está falando. Porque é coisa dele não. O padre José Augusto está falando. Porque a igreja ensina. E eu falei. O catecismo da igreja. Os parágrafos. 2.357 a 2.359. Fala sobre isso. Levítico. Sagrada Escritura agora. Capítulo 18. Versículo 22. Um homem não pode deitar com outro homem. Carta aos Romanos. O capítulo primeiro fala. Que isso é abominável. Estou falando agora de Sagrada Escritura. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 9. Versículo 6. Seguinte. Lá fala. Que quem pratica isso. Não vai entrar no reino dos céus. E se eu fui constituído sacerdote. Para que vocês entrem no reino dos céus. Eu vou ficar calado. E não vou ensinar. Aí sabe o que acontece? Se eu não falar. Vai você. E eu. Então. Para o inferno. Viu? Para o inferno. Agora se eu falo. Vai você. E eu. Para o céu. Agora se você quiser ficar na sua vidinha. Praticando. Aí você ouviu. Aí é problema seu. Aí você vai para o inferno. E eu vou para o céu. E tem também um outro filme. Só para terminar. Que está lançando aí. Não sei se é francês esse filme. Que mostra. Uma freira. Tudo está em torno. Dentro de um convento. E as freiras lá. Tem uma freira. Que está tendo relação. Sexual. Com uma outra freira. É o filme que está aí. Para lançar. Católicos não vão assistir. Para mostrar o que? Que as freiras estão deitando com freira. Que os padres deitam com o padre. Aí. A mensagem subliminar que fica é. Se as freiras estão deitando com as freiras. E os padres estão deitando com o padre. Então isso não é pecado. Então vamos fazer também. Está vendo a mensagem subliminar? Não. Nós que estamos esperando Jesus voltar. Nós vamos esperar Jesus voltar desse jeito mesmo, irmão? Não. Nós não podemos nos calar. Bispos, padres, missionários, freiras. Temos que dizer que Papai Noel. Não pode beijar Papai Noel. Porque a Sagrada Escritura diz que isso não pode. E se os missionários não falarem, é omissão. Se vocês não falarem porque estão com medo de processo. Eu talvez com medo de ser preso. Vocês vão pagar diante de Deus por não ter ensinado a verdade. E imagine, né? Um bispo no inferno. Uma freira no inferno. Um missionário no inferno por não ter falado. Imagina. Você deixa pai e mãe para servir a Deus. E depois ir para o inferno por não ter falado. Porque está com medo? Tenham medo sim de pecar. Tenham medo sim de não falar a verdade. Esse é o medo. Nossa, estou com medo de que. Eu tenho que falar a verdade. Eu estou com medo de falar a verdade. Não, nós não podemos ter medo de falar a verdade. Isso eu aprendi com o Padre Jonas. Aprendi com a igreja também. Aprendi com os papas. Que nós não podemos ter medo. Aprendi com o primeiro papa, Pedro. Quando ele fala assim. Que eu não posso agradar os homens. Mas eu tenho que agradar a Deus. Eu aprendi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que disse não tenha medo daquele que mata o corpo. Tenha medo sim daquele que depois que você morrer. Lança a sua alma no quinto dos infernos. E para o quinto dos infernos. Eu não quero ir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pra sempre que seja louvado. E a nossa mãe Maria Santíssima. E a nossa mãe Maria Santíssima.